O pastor vingou de longe, à nossa porta bateu Trouxe recados que dizem, o Deus querido nasceu Trouxe recados que dizem, o Deus querido nasceu Este recado tivemos, já meia noite seria Estrelas do céu ao famoso, dá-te parabéns a Maria Estrelas do céu ao famoso, dá-te parabéns a Maria Vamos ter com os mais pastores, não se percam no caminho Vamos todos ir de pressa, adorar o Deus venido Vamos todos ir de pressa, adorar o Deus venido Ai que formoso menino, ai que tanta graça tem Ai que tanto se parece Ai que tanto se parece A senhora é sua mãe Ai que tanto se parece Ai que tanto se parece A senhora é sua mãe Ai que tanto se parece A senhora é sua mãe Ai que tanto se parece 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 Um beijo, choro por quem me tem mais O menino que nasceu Da virgem cheia de graça Entrou e saiu por ela Com o som pela vida roça Eu hei de ir ao presépio E sentar-me num cantinho A virgem cheia de graça Entrou e saiu por ela Com o som pela vida roça Com o som pela vida roça